O acidente foi logo após as 7 horas da manhã na PR-566, envolveu essa carreta com placas de palmeira das missões carregada com sementes de nabo. Segundo informações colhidas no local, o motorista perdeu o controle da direção da carreta nessa curva, saiu da pista, tombou e ainda bateu nessa árvore. O acidente aconteceu aqui na entrada da comunidade de Barra Grande, em Itapejara do Oeste. Essa curva já é bastante conhecida porque outros acidentes já foram registrados, inclusive com caminhões no mesmo local, em alguns, inclusive com vítimas fatais. O motorista, que estava sozinho e não teve o nome divulgado, ficou preso nas ferragens e foi retirado pela equipe dos bombeiros e encaminhado ao hospital por uma equipe do SAMU. O motorista do canhão acabou saindo da posição de condutor e ficando na posição de passageiro, com membros presos. A gente teve que fazer abertura de espaço, ganhamos espaço com cortes e expansão das ferragens, liberamos a vítima, retiramos ela do cúbito ventral e, posteriormente, colocamos em taba. Ferimentos é corte contuso na região de crânio, edema, região de face, então a parte que ele mais teve complicações foi na cabeça mesmo. Mas estava consciente, um pouco de amnésia lacunar, mas consciente no local. O trânsito fluiu normalmente no trecho durante a manhã, já que a carreta ficou ao lado da via.